Olá, galera que assiste o MP3 News. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu canal de notícias preferido. Lucas Paquetá foi acusado de quatro violações da regra 5.1 da Federação Inglesa em relação à sua conduta em quatro jogos do Campeonato Inglês. Essa regra diz que um jogador não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com um jogo ou competição, de acordo com documentação da FA. Ofensas por apostas são separadas e distintas de acusações de manipulação dos jogos. Porém, quando pode ser provado que uma aposta afetou o resultado ou decorrer de um jogo, a acusação é específica, e não incidente de ofensa por aposta. Um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido pela vida toda. Lucas Paquetá é denunciado por má conduta com relação a apostas na Premier League contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022 contra o Aston Villa em 12 de março de 2023 contra o Leeds United em 21 de maio de 2023 contra o Burnemont em 12 de agosto de 2023. De acordo com a FA, a alegação é que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas. Buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas. A Federação não detalha em seu livro de regulações disciplinares quais as faixas de sanções para quem violar a regra 5. Um, porém, em casos de uso de informação privilegiada para o propósito de apostas, um jogador pode pegar desde suspensão de seis meses até banimento pela vida toda, além de multa. A Comissão Reguladora da FA irá avaliar se Paquetá providenciou informações e ajuda às autoridades envolvidas. Isso pode amenizar uma possível punição por violações. Não deixe de comentar sobre essa notícia e se inscrever em nosso canal. Obrigado!